Obrigado, Caraíva! Foi assim que Tayla Ayala resumiu sua viagem ao paraíso baiano, ao lado de Renato Góes e o pequeno Francisco. A atriz, que está à espera da segunda filha, aproveitou cada segundo do local e fez registros lindos ao lado da família e dos amigos. Tayla anunciou a gravidez em outubro do ano passado e será uma menina, chamada Tereza, e já estamos imaginando por aqui os passeios que essa família fará. Ao longo dos últimos dias, a modelo vinha registrando os momentos na Bahia. Em um deles, mostrou o filho Francisco brincando com Cora, filha da atriz Júlia Faria, e o fofurômetro explodiu, obviamente.